muito bem pessoal estamos de volta aí com a perspectiva interna com um ponto de fuga e eu vou desenhar aqui agora as cadeiras então vou desenhar aqui uma certa altura vou posicionar duas cadeiras de cada lado daquele lado não vou enxergar a cadeira só o encosto e desse lado aqui eu vou desenhar aqui o encosto tem que ser da mesma altura o encosto vai ficar aqui que vai dar uma misturada mesmo é normal porque o ângulo das cadeiras estão ruins aqui né mas vamos lá vou desenhar o assento das cadeiras e eu vou enxergar só um dos pés certo então aí depois eu vou começar a desenhar aqui ó o piso né então colocar um piso de madeira aqui ó todas as linhas jogando para o ponto de fuga onde passou nos móveis no móvel no tapete não vou fazer né aí ó legal se você quiser dá para fazer até mais estreito né então você vê que eu não faço sempre de um lado eu faço dividindo você não erra as distâncias fica muito bom aí certo e aí eu vou começar eu vou aproveitar esse esse momento aqui que o terminei a cadeia o desenho da da perspectiva e vou começar a desenhar aí com o marcador tá eu vou usar aqui um marcador da chartpack é um marcador é deserto tanto que é o nome dele né é um marronzinho escuro e eu vou começar a usar aqui ó para ilustrar a minha perspectiva esse é um marcador que tem que tomar muito cuidado porque ele ele sai muita tinta ele borra demais ó mas é um marcador que dura a vida inteira tá super legal esse marcador aí jogando sempre para o ponto de fuga né aqui então eu vou fazer assim e não fica mais correto né você jogar sempre para o mesmo lado mesmo que você precise virar a folha não tem problema aí ó o piso lá o segredo de algumas perspectivas é você colorir o menos possível para não ficar muito poluído o poluído o desenho né então vou fazer aqui também é um negócio legal que é ficar mais escuro no lado no outro ponto também o posto ó eu passo várias vezes o marcador e fica um desenho bom né fica muito legal porque você não deixa o piso sempre muito certinho uniforme você vai fazer dar um movimento para ele ó tá legal e aí vou pegar um mais escuro aqui eu vou desenhar na parede ó E aí 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 fazer aqui embaixo também tem um trecho né que aparece E aí e aqui também E aí o que o ideal era fazer com aquela ponta mais fina né mas acho que eu vou fazer aqui ó também dá E aí e aí muito bem só do jeito que tá já tava ótimo né não precisava pintar mais nada eu vou usar aqui o cinza o cool grey 4 da pro marker e vou aproveitar e fazer e as paredes aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí é mais fino você dá uma levantada na aqui nessa parte de trás da caneta que ele preenche só um trecho, né? Olha que interessante que já tá ficando, né? Muito bem, vou pegar aqui o azul, vou preencher aqui a janela como se tivesse um céu lá no fundo, né? É legal você deixar várias cores aparecendo aí no desenho, né? E você percebe que eu uso o marcador com cores mais pastéis, né? Eu não uso cores muito vibrantes porque aí o desenho fica muito pesado, né? Muito chamativo, não fica muito bom, tá? Não fica legal não. Então tem que tomar cuidado aí na hora de usar os marcadores. Então, vou começar aqui a usar um amarelo mais clarinho, ó, pra fazer aqui o meu sofá. Aí. Vou usar aqui outra cor pra fazer a mesa. Vou usar esse outro marcador aqui. Esse aqui é um outro marcador da Chart Pack, chama Light Sand. Também é muito legal esses marcadores, tanto os da ProMarker quanto esses aqui, gosto bastante. Como eu já falei, dá pra usar também o Magic Color, só que é um marcador que não dura muito tempo, tá? Então tem que tomar cuidado aí com esse tipo de marcador. Pode usar pra começar, pra testar, vale a pena, é legal. Tá, então vamos fazer aqui também o pendente, né? Legal, e a televisão eu vou preencher com esse aqui também, com esse cinza escuro com o Cool Grey. A borda dela, né? Legal, eu vou pegar um outro aí, um Armor Grey 1, que é o WG1. Vou preencher aqui dentro da televisão, só pra não ficar muito escuro, muito cinza escuro, né? Ficou um cinza, vou deixar lá, ficou um cinza mais ameno, fica mais legal, fica mais leve o desenho, tá? Pra não deixar muito pesado, ó. Então eu fiz aqui um, como é uma tela que tem reflexo, eu fiz um pouco mais escuro num lado, no outro, invertido aqui, ao contrário, né? No meio ficou mais claro, tá? Fica legal dessa forma aí. Muito bem, acho que aqui a gente tá num momento crítico, né? Se a gente continua ou para de colorir, pode piorar, pode estragar o desenho, né? Então isso aí a gente tem que tomar cuidado. E aí as pontinhas do, os pontinhos lá do tapete, fica legal. Tem aqui a madeira, uns veios da madeira. Muito bem, vou só fazer aqui uma corzinha aqui no quadro. E o teto, eu vou usar aqui um Cool Grey 1, que ele é bem clarinho, né? Mas o teto é um pouquinho escuro mesmo, então, não bate muita iluminação no teto, né? Só quando eu tenho luz jogando de baixo para cima, luz indireta, aí tudo bem. Mas aqui eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro que as paredes. Estou jogando aí também para o ponto de fuga. Você vê que essa caneta aqui está bem gasta, ela dá um efeito super legal, né? Então não joga fora a sua caneta velha, tá? Está aí. Certo? Eu vou pegar aqui um amarelo bem legal, que é esse aqui. E eu vou começar a fazer, jogar as luzes aqui para baixo, ó. E aí, eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão o desenho pode ficar muito... Posso exagerar aí, né? No desenho. Então, eu vou só pegar o Army Grey 1, que ele é um cinza bem claro, e eu vou escurecer aqui onde não está batendo luz, tá? Que é essa lateral do sofá, aquela lateral aqui interna também, também não bate luz, que é só para dar um contraste aí, porque fica legal, né? Aqui não bate luz, é meio escuro, ó. Nessa face aqui também não bate luz. Aqui é dentro da mesa. Aqui é para dar um contraste aí, fica legal. É isso aí. Se você quiser, também posso fazer aí com algumas sombras, né? A caneta nanquim, que a gente já falou de sombra. A camisa aí não pode exagerar, né? Tem que tomar cuidado. Não fica muito escuro. Mas aí tá bom, chega, porque eu vou estragar o desenho se eu continuar a desenhar. Tem hora que é melhor a gente parar aí, ó. Já tá super legal. Tem que deixar uns espaços vazios, assim, em brancos também, que é para dar um contraste, para valorizar o seu desenho. Não importa tudo, não. Então é isso daí. Perspectiva com um ponto de fuga. Aproveitei e já coloquei aqui no marcador. Tá bom? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.